Bom, vamos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu quero querer que resumirem 30 minutos, 30 anos de experiência nos Estados Unidos e 50 na área de comércio exterior e internacionalização é um grande desafio. E desafio é aquilo que motiva todas as pessoas a estarem e a fazerem aquilo que precisam. Vamos dividir em três partes principais. Primeiro, por que Estados Unidos? Por que nós sempre entendemos que os Estados Unidos deve ser o país onde busquemos fazer a nossa exportação e principalmente a nossa internacionalização? Como os senhores sabem, os Estados Unidos é a primeira economia do mundo. Mais do que ser a primeira economia do mundo, é uma economia estável, tem um sistema legal seguro e mais do que isso, mesmo em situações como nós estamos vivendo hoje em dia, com uma Europa, com uma inflação galopante e uma deficiência na capacidade produtiva do continente. Mesmo os Estados Unidos hoje enfrentando uma inflação grande e ainda pior, provavelmente, uma estagnação econômica. Ainda os Estados Unidos é um mercado de 21 trilhões de dólares. São 320 milhões de pessoas que ganham mais de 60 mil dólares por mês, por ano, perdão, e que estão ávidas de comprar produtos. Um país que não tem preconceito contra a origem do produto. Eles querem qualidade e preço, o que seguramente o Brasil pode oferecer. E nos Estados Unidos, há um estado que é aquele que está logrando êxitos fantásticos, que é o estado da Flórida. Vejam, senhores, que com a economia americana praticamente patinando em zero, a Flórida está crescendo 6% ao ano. Mais de mil pessoas mudam-se para a Flórida a cada dia. A Flórida, até 2030, será a décima economia do mundo. Provavelmente, se Deus quiser, o Brasil vai estar à frente da Flórida ainda, mas será a décima economia do mundo. Então, só ela em si já significaria um grande passo para nós estarmos nos internacionalizando. E tem mais uma afinidade grande com a pequena e média empresa. A Flórida é um estado que exporta praticamente 85% do que os Estados Unidos manda para fora em vários produtos. E 85% disso é feito por pequenas e médias empresas aqui na Flórida. Então, a pequena e média empresa é muito bem-vinda nesse estado. É a que mais gera emprego, é a que mais gera exportação, é a que mais gera negócios no país. É a pequena e média empresa. Então, todos esses fatores em conjunto fazem com que, inicialmente, a gente recomende às pessoas que, quando pensarem em se internacionalizar, quando pensarem em globalizar-se, quando pensarem em exportação, vejam, nos Estados Unidos em geral e na Flórida em particular, a grande alternativa. Bom, quando eu era mais jovem, nós fazíamos muito comércio exterior. Cheguei a ser o presidente da Associação das Trades no Brasil, o presidente da Associação dos Freight Forwards. Então, o comércio exterior não é uma novidade para nós. Estamos nisso há mais de 50 anos. Bom, e o que nós aprendemos em tudo isso? Que exportação é determinação. É a pessoa querer e planejar para isso. Não há a menor possibilidade de sucesso no comércio exterior em geral e na internacionalização se não houver uma decisão de coração, uma decisão real que venha não só da parte do dono da empresa, mas da sua equipe. E não é preciso que a empresa seja grande para isso. Muitas vezes, ainda quando o presidente das Trades, nós vimos e ajudamos a consolidar grupos que se propunham a fazer exportação de algum tipo de produto. Vejam, se hoje, por exemplo, a questão de bijuterias, de artesanatos. São produtos que, às vezes, individualmente, é quase impossível você pensar numa internacionalização. Mas, se você juntar um grupo disposto a isso, não só fica mais viável, como fica, de fato, exequível esse seu projeto, essa sua expectativa. E é importante destacar que, quando a gente fala em exportação, é apenas a tentativa de colocar um produto fabricado no Brasil num outro país. Então, você é um exportador na medida em que você coloca o seu produto no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, na Venezuela quando pagava, ou em outros países, certo? Agora, é muito diferente você realmente querer exportar. Porque exportar implica em você ter toda uma estrutura interna da sua empresa preparada para isso. E é isso que o Sebrae faz. Porque a primeira coisa que você tem que saber é se o seu produto é compatível com a expectativa do mercado para onde você vai. Muitas vezes, nós temos produtos maravilhosos, muito bem aceitos na comunidade de negócios onde nós vivemos, no caso dos senhores aí no Brasil, mas que não se enquadram exatamente naquilo que o comprador do outro país quer. Voltemos ao exemplo da bisoteria, certo? As semijóias. 50% das semijóias nos Estados Unidos são vendidas para a população latina. Ora, o gosto latino é diferente do gosto brasileiro e é diferente da população americana em geral. Então, saber se o nosso produto está preparado, logicamente é o primeiro passo, principalmente quando você vai entrar no mercado americano, que eu chamo o mercado do cotovelo. Para você entrar, alguém você tem que tirar. É um mercado disputadíssimo. São mais de 200 países querendo entrar aqui. E por que querem entrar? Porque é um mercado que remunera, que paga adequadamente, que tem um fluxo de compra sem nenhum tipo de dificuldade em qualquer época do mundo, menos para a China atualmente. O que é uma grande vantagem para nós brasileiros. Na medida em que, de alguma forma, o produto asiático, em particular da China, está sendo cerceado através de taxações impositivas altas, mais chance nós temos de colocar o nosso produto nos Estados Unidos. Eu sempre digo que na guerra entre Estados Unidos e China, o ganhador é o Brasil. É nós que temos um mercado novo, aberto, cheio de possibilidades. Se o seu produto está feito de acordo, a gente tem que ver, logicamente, se o preço é compatível. E aí é o grande problema que nós vemos, muitas vezes, para as nossas empresas brasileiras, que tentam simplesmente colocar como preço de exportação a dolarização do seu preço no mercado interno, que não tem nada a ver. Quando nós colocamos um produto no mercado interno, logicamente, nós consideramos todos os custos indiretos, desde a secretária até o carro que nós usamos para a empresa. E o americano, em geral, não quer comprar nem o direito de uso do seu carro e muito menos impostos pagos no Brasil. Então, o custo do seu produto para o mercado externo, e seguramente é aquilo que o Sebrae deve ensinar aos senhores, é simplesmente o custo direto mais o custo da explotação. E o custo direto vai ter matéria-prima mais mão de obra, certo? Se nós acrescentarmos custos indiretos e custos tributários, seguramente o nosso produto não vai ser competitivo ou não vai ser interessante exportar. E por quê? Porque a exportação vai complementar a capacidade produtiva da empresa. Ora, visto esses pontos básicos, nós vamos ter que ver, assim, aonde nós vamos colocar, qual é a forma de comercialização. Não há país mais preparado para você colocar o seu produto que os Estados Unidos. Tudo o que já está organizado. O sistema de entrada do produto, o sistema de armazenamento, os sistemas de distribuição, as formas de comercialização. E o mais importante, os Estados Unidos é um país que não foi criativo como o Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa jurídica não paga imposto. Então, isso é que é uma facilidade para nós, muitas vezes, até nos assusta. Como a pessoa, a minha empresa nos Estados Unidos não paga imposto? Não paga. É uma regra do país. Apenas as grandes corporações pagam imposto. Então, a pequena e média empresa não paga. Isso facilita muito a organização interna dos senhores. Em geral, as empresas que nós, inclusive, acolhemos no nosso negócio, elas colocam a sua empresa dentro da nossa, de maneira que ela não tenha um custo fixo alto. Então, vocês vão encontrar aqui nós e várias outras empresas que vão lhe dar guarida, vão ter o seu back office. Com isso, você consegue investir todo o seu dinheiro na venda, na comercialização, no marketing do seu produto. E vocês não têm que investir, inclusive, em contabilidade, em administração tributária, nada disso, porque quem paga o imposto é o consumidor final do seu produto. Se vocês venderem para um distribuidor, se vocês venderem através de um representante, quem vai pagar é quem compra o seu produto. Nunca é a empresa. Então, isso facilita muito, porque o custo administrativo da empresa aqui é muito baixo. Isso vem à luz de nós, recomendamos aos senhores, que não pensem em exportação. Exportação é apenas a, digamos assim, a intenção final dos senhores. O senhor tem que pensar em quê? Em internacionalizar a sua empresa, fazer com que ela esteja presente. É muito diferente para o senhor colocar o seu produto aqui, o senhor dizer que tem um produto estocado maravilhosamente no Brasil, e outra coisa é dizer que a sua empresa americana é que está vendendo esse produto. Isso é uma diferença da água para o vinho em termos de credibilidade, capacidade de venda do seu produto. Há outros quesitos fundamentais, como, por exemplo, o seguro. O senhor pode produzir um creme de beleza, o senhor pode produzir uma roupa, qualquer outra coisa. O consumidor quer ter segurança desse produto. Para isso, o senhor tem que entender que a parte securitária nos Estados Unidos é integrante do seu marketing. Bom, então, uma vez que os senhores entendam, compreendam e venham estabelecer-se nos Estados Unidos, isso não é o custo tão alto. Como dizem os senhores, por 500 dólares por ano, o senhor tem a sua empresa aqui. Por 25 dólares por mês, quando o telefone tocar na sua empresa, o senhor está atendendo na sua empresa aí no Brasil. Então, o senhor será uma empresa americana, o senhor será uma empresa que está dando confiança ao seu consumidor, de que o senhor está dentro do território americano, sem ter os custos iniciais de estar aqui. Claro, com o tempo, com a venda, com os ganhos, o senhor vai estruturando a sua empresa aqui, mas o senhor não precisa começar gastando, o senhor precisa começar ganhando. Quando o senhor internacionalizar a sua empresa a partir dos Estados Unidos, e por isso que o tema é internacionalizar, para globalizar-se no e a partir dos Estados Unidos, o senhor vai poder fazer o quê? A senhora vai poder fazer o quê? Bom, eu estou nos Estados Unidos, minha empresa está estabelecida aí, e eu quero colocar meus produtos em 200 países do mundo, independentemente da sua produção ser pequena ou grande. Aí, vocês vão ter todo o suporte, todo o apoio do Departamento de Comércio americano, da Enterprise Florida, que nós somos um grande parceiro, certo? Para poder ajudar os senhores a venderem o seu produto, por exemplo, na Jordânia. Por quê? O senhor vai conseguir que o seu website seja feito praticamente de forma gratuita, você vai conseguir que quem vai tocar a porta do seu comprador lá, não é a sua empresa, não é a Oxford, certo? Quem vai tocar a porta é o chefe do Departamento Comercial da Embaixada americana nesse país. Isso é uma diferença muito grande em termos de velocidade e comercialização. Além do mais, se o senhor estabelece a sua empresa aqui, muitas vezes, se o senhor utiliza produtos importados de outros países, o senhor pode fazer o assembly nos Estados Unidos, inclusive reexportar esse produto para o Brasil com a credibilidade da bandeirinha americana, o que aumenta de uma forma muito significativa o valor final do seu produto. Então, vejam, senhores, nós não estamos falando mais em exportação, nós estamos falando em internacionalização e globalização. Não há como nós pensarmos pequeno em comércio interior. Nós podemos ser pequenos. O que é pequeno? É uma empresa que ainda está crescendo. Ela não está condenada a ser pequena. Ela estará condenada a ser pequena se ela não quiser crescer. Nós sempre acreditamos que devemos apoiar a empresa que está crescendo, que está vindo para fora, de tal sorte que ela possa definitivamente ter o quê? Ter a segurança. Porque, mais que tudo, quando o senhor internacionaliza a sua empresa, quando o senhor está com ela em outro mercado, o senhor está dando uma segurança adicional para a sua empresa que o senhor não teria se tivesse pautado no mercado como o brasileiro, que é muito bom, mas que ele é instável, certo? Depende das questões, digamos, políticas, das pessoas que são eleitas, da política com relação ao comércio exterior do próprio Brasil, da dificuldade ou vantagem circunstancial da parte financeira, do câmbio e assim sucessivamente. Quando o senhor tem um mercado adicional, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos agregando segurança à sua empresa. O Brasil, os seus não vão sair do Brasil, os seus vão ampliar o Brasil em um outro país. Fazer o que as empresas americanas fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. Foram se estabelecendo nos duzentos e tantos países, que na época não existiam, foram sendo criados, e a partir daí fizeram as suas empresas crescerem, porque você passa a ter o mundo inteiro para comercializar. E isso que vai lhe dar segurança, vai transferir tecnologia para a sua capacidade produtiva, vai exigir que os seus tenham um processo produtivo mais barato, os seus vão ter que ter realmente eficácia no seu processo produtivo, porque os seus vão competir com uma outra pessoa que fabrica o mesmo produto ou faz o mesmo serviço da Coreia, da China, do Vietnã e assim sucessivamente. Então, isso vai forçar cada empreendedor ou empreendedora no Brasil a manter-se de uma maneira competitiva no mercado externo. E, seguramente, isso vai aumentar os seus ganhos com relação à sua comercialização no nosso próprio país. O que aconteceu, feliz e infelizmente, quando no passado as limitações das importações eram feitas através de tarifas exorbitantes, o nosso consumidor perdia porque ele estava pagando mais por um produto igual ou inferior, mas a nossa indústria, as nossas empresas de prestação de serviços, as nossas empresas de tecnologia, estavam acomodadas a um padrão muito menor do que o necessário. Quando nós tivemos o dólar voltando para um preço muito baixo, se eu lembro, em 2002, o dólar foi jogado de 4 por real para 1,6, nós perdemos a capacidade produtiva, mas compensamos porque houve um cerceamento da entrada de produto de exportação. Quando esse cerceamento acabou, a nossa indústria estava sucateada. O que sobreviveram foi mais as empresas de serviços e tecnologia que se prepararam e entraram no comércio externo. Então, não deixem as suas empresas perecerem por idade, por falência múltipla de órgãos, por não poder ter capacidade competitiva, por não inovarem. A vida no mercado internacional dá a cada um de nós a disposição, a segurança de que nós estamos crescendo. Outro dia, conversando com o presidente da Apex aqui nos Estados Unidos, o general Cid, que é uma pessoa sensacional, nós dizíamos a ele, nós não queremos ajudar as empresas do Brasil a saírem do Brasil. Nós queremos ajudar as empresas do Brasil que estejam produzindo fora do Brasil, estejam vendendo fora do Brasil, estejam se fortalecendo. Não é uma política antinacional. Porque muitas vezes a pessoa pensa, bom, o Brasil é inseguro, de repente entra eleito A, B ou C e nós vamos ter o nosso dólar explodindo ou caindo, enfim, são todas conjecturas. Então, nós temos que ir para o exterior para garantir a dolarização da nossa economia. Não é esse o fato. Lógico que é uma cautela que todos têm. Nosso grupo é formado de 10 empresas. Então, o nosso setor financeiro e nosso setor jurídico está, assim, lotado de demandas de pessoas que querem proteger o seu patrimônio no Brasil, que querem internacionalizar os seus recursos e assim sucessivamente, certo? É normal, é natural, é a insegurança política e econômica que traz esse nível de inquietação, de ansiedade. Mas o que nós estamos falando é dos senhores se fortalecerem a partir do Brasil. Se fortalecerem a sua empresa. E não necessariamente, claro, todos nós temos alguém em casa que gostaria de morar fora. Em geral, segundo as estatísticas mundiais, 82% das pessoas que querem sair do país de origem, inclusive da Europa, querem vir para cá, para os Estados Unidos. É lógico, você tem escolas de graça, você paga 80 dólares por ano da taxa do seu veículo, você paga um imposto que reverte, né, para o seu benefício, você pode deixar a casa desfrancada à noite que não vai ser assaltada, se alguém tenta entrar na sua casa, você pode dar um tiro sem ser processado posteriormente, enfim. Há uma série de razões que justificam a pessoa que deve mudar-se ou mudar a sua família. Mas do que nós estamos falando é realmente fazer a empresa crescer, ela ter a possibilidade de estar em outro país, desenvolvendo a sua tecnologia, recebendo todos os inputs dessa nau da tecnologia. Um país que tem os controles alfandegários, não digo que flácidos, mas vejam o senhor, os Estados Unidos tem tão pouca preocupação que impedir a entrada de produtos de fora que só 2%, 2% de todo produto que entra nesse país é vistoriado, certo? Ainda agora, com a semana passada, com a assinatura do acordo de alfandegário entre o Brasil e os Estados Unidos, as mercadorias poderão serão passíveis de serem fiscalizadas no Brasil. Então, quando ela chega nos Estados Unidos, ela chega completamente desembaraçada, ela chega diretamente ao consumidor. E há outras formas fantásticas que eu insisto com os senhores, eu insto os senhores a conhecerem, certo? Vejam os senhores, por exemplo, o acordo do Correio Americano. Se os senhores forem fazer um processo de exportação B2C, quer dizer, da sua empresa para o consumidor final americano, se esse produto for de valor igual ou menor de 800 dólares, certo? Os senhores entram com o produto nos Estados Unidos pelo Correio e não pagam nenhum imposto. Não estão nem chamados à inspeção, certo? Porque a regra aqui é o seguinte, nós temos que favorecer a vida do consumidor. Se ele pode comprar um produto mais barato no Brasil e a empresa brasileira, uma vez cumprida, logicamente, os controles exigidos, vai exportar direto para o consumidor aqui, ele não vai passar nem pela fiscalização se o produto final for igual ou inferior aos 800 dólares. Se os senhores vão mandar o produto em conjunto com outras empresas e os senhores não sabem se a carga tributária vai lhe atrapalhar, se vocês podem deixar o produto aqui no que nós chamamos de free zone, ou seja, é um lugar que o senhor armazena o seu produto antes de entrar fisicamente no território dos Estados Unidos. Em função disso, o senhor não vai pagar imposto até quando o senhor queira tirá-lo. O senhor vai tirá-lo quando, logicamente, ele já está vendido. Como o processamento é muito rápido, em geral, nas prisões que a gente trabalha, em menos de seis horas o produto é liberado, o senhor só terá o encargo tributário a ser pago no momento que o senhor já tiver o produto vendido. Agora, é outra cultura. Você vê, por exemplo, a parte de cosméticos nos Estados Unidos. Aqui a gente não... Eu diria que a grande maioria das lojas, não as grandes redes, certo? Ela compra o produto que saiu do seu estoque naquele dia. Então, até o final da tarde, ele vê se está faltando um desoralante, um creme de barbear ou alguma coisa, ele emite o pedido e a sua empresa tem que estar preparada numa fulfillment company para tirar da alfândica, se for o caso, ou tirar do seu estoque regulador e mandar para a empresa, porque a empresa sabe que no dia seguinte o produto dela vai estar já à disposição do seu consumidor. Então, essa velocidade de trabalho que nós temos aqui facilita muito o comércio e diminui muito a sua necessidade de capital de giro. Falemos de capital. Não há país no mundo que tenha mais disponibilidade de capital que os Estados Unidos, certo? As pessoas, principalmente as mulheres brasileiras, uma vez elas se tornando residências oficiais, elas passam a ter acesso a uma série enorme de grandes aqui, porque elas são consideradas minorias, certo? Então, não sejam machistas. Os homens, em achar que a empresa tem que estar no seu nome. Se a gente tiver em nome da sua esposa, seja ela executiva ou não na empresa, seguramente os senhores vão sair ganhando. E essa regra da empresa de minoria vale para tudo. As pessoas vão importar bebidas para os Estados Unidos. A bebida que, desde a época daquele rapaz que andava vendendo uns uísques falsificados durante os anos 30, que o consumo de bebidas em 26 estados não é permitido ser feito através de uma compra direta do distribuidor local. É feito através do Estado. Ora, o Estado tem que comprar das empresas de minoria pelo menos 20%. Outra dica, registre as suas empresas ao chegar aqui como empresas de minoria. Seguramente, os senhores vão sair ganhando. Há regra nos Estados Unidos? Há muitas regras. Seguramente, os Estados Unidos é o país que tem a maior quantidade do mundo de regras estabelecidas. Porém, é o país em que as regras são mais facilmente entendíveis e mais facilmente cumpríveis. Porque todas elas são claras. Não depende da interpretação do fiscal e nem da autoridade. São regras claras. Vamos pegar a parte de construção. Vocês vêm aqui e vão construir um restaurante. São 32 pérmises que o senhor tem que ter. Ora, maravilha. Porque se eu passar um cano para dentro dele e ter um circuito elétrico, o senhor tem que aprovar o buraco, o cano e o circuito elétrico antes de cobrir. Diferente, muitas vezes, no Brasil, que você chama o fiscal para verificar a obra acabada. Mas, em compensação, o responsável por essa fiscalização vem no dia seguinte. E não vai lhe cobrar nada para fazer a inspeção. Ele quer fazer rapidamente, aprovar ou não aprovar, embora cumprir a sua tarefa em outro lugar. Então, a grande diferença das nossas regras aqui, das regras que nós temos no Brasil, é o fato que elas são executíveis. Elas são fáceis de serem cumpridas. Elas têm possibilidade de ser feitas sem intermediação, muitas vezes, despachantes, etc. Tem despachante? Tem. O senhor tem presta no seu processo. O senhor tem as pessoas que vão agilizar o procedimento. Não mediante pagamento de propina, mas mediante uma prioridade que é estabelecida como em vista de migração. Nós temos o escritório de advocacia que faz a parte de migração. O senhor tem o premium process, que em vez do senhor levar um tempo regular pela aprovação do seu visto, o senhor paga um premium process e em 15 dias o senhor tem a resposta do seu processo de migração. Mas esse dinheiro do premium process vai para o governo, não vai para ninguém em particular. Então, são essas as características do mercado americano que eu queria deixar com os senhores aí. O Luiz Carlos, que está aí com os senhores, um grande amigo e velho colaborador da OX, poderá esclarecer com mais detalhes toda a gama de atividades que podem ser desenvolvidas. Nós, particularmente, somos a maior empresa de consultaria brasileira nos Estados Unidos. Nós estamos aqui há 33 anos. Temos todos os segmentos que a empresa possa precisar para estabelecer, se uma pessoa possa precisar para emigrar. São 120 serviços distribuídos em 10 empresas. Mas nada impede os senhores fazerem o serviço com quem os senhores quiserem. O que é importante é que os senhores contratem uma empresa que tenha um histórico, que não esteja daquelas que, como a gente fala, os venezuelanos falam, essas empresas de maletinha, aquela que a pessoa fica com a sua pastinha andando para lá e para cá. Venham com seriedade para os Estados Unidos. Venham para um país que é sério e exige seriedade das pessoas. Mostrem que vocês não só são competitivos, como que vocês vão honrar os seus compromissos. a grande dificuldade muitas vezes que nós temos é chegarmos a um comprador nos Estados Unidos e ele perguntar é do Brasil, é, que segurança eu tenho que ele vai me entregar o produto, certo? Porque há esse mal histórico dos nossos empresários em geral. O que pode ser facilmente quebrado, um, os senhores terem uma empresa aqui que tenha credibilidade no mercado trabalhando junto com vocês, dois, o senhor tem a empresa aqui nos Estados Unidos. porque ele sabe que se houver uma inadimplência no cumprimento do contrato, ele pode contatar e acionar uma empresa americana que tem endereço e que está localizado dentro do território. Então, vejam o senhor o seguinte, abrir uma empresa em uma empresa nos Estados Unidos ou façam se os senhores quiserem realmente estar no mercado internacional o quanto antes. Tempo é crédito e credibilidade nesse país. Quanto antes o senhor abrir as suas empresas, quanto antes o senhor estiverem fisicamente localizado nos Estados Unidos, quanto mais credibilidade o senhor tem, quanto mais crédito o senhor tem possíveis dentro do sistema bancário ou particular americano, que é aquele que todo dia está buscando uma forma de emprestar dinheiro, porque sobra dinheiro e faltam projetos. Essas são, em poucas palavras, o que eu podia resumir nesses 30 minutos que nos foram dados. Espero que eu tenha conseguido causar um monte de dúvidas nos senhores, porque no 30 minutos a gente não consegue esclarecer, mas a gente consegue criar dúvidas e através delas os senhores vão terão efetivamente pensar num projeto para entrar aqui no mercado americano. Qualquer coisa, falem com o Luiz Carlos aí, escrevam para nós e teremos todo o prazer em apoiá-los e ajudá-los na sua entrada no mercado americano. Uma boa noite aí. Tchau. 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 Tchau.